A noite chega, já tô boladão A beat nua já deitada no colchão no chão Daqui a pouco ela eu vou deitar Mas antes saí deu o fino e fumaça pro ar Cheguei do trabalho cansado, ela me acalmou Já chegou dizendo no ouvido que hoje tem amor A pulse dela já molhada, hoje ela tá tarada, safada Adora toma um tapão na rama, pede tapa na cara Com jeitinho e carinho, falou pra mim que hoje eu não vou dormir sozinho Falou que tá frio, que quer o calor do meu corpo E que quer usar ele pouco a pouco A noite é uma criança, pode pá Mas hoje nóis fica codaz, é o dia clarear Essa história ninguém nunca vai saber Essa história fica guardada pra mim E pra você na nossa mente O nosso subconsciente Essa noite com muito tempo eu vou lembrar Vou lembrar, pensar, relembrar, querer refazer Se tu topar só vim em casa, já sabe o caminho, não vai se perder Não se perde, não precisa que eu já me perdi nos seus beijos Hoje só encontro o caminho da sua boca Hoje só encontro o caminho da sua boca Só ela agora pra saciar os meus desejos Meus desejos, minhas loucuras Adoro quando tu vem por cima comandando E fala pra mim Hoje tô só sua Então vai aproveitando Tu já tá na minha cama nua Tu gosta de tapar na cara Eu sei que você não reclama Você é pé demais Porque é safada Tu já tá na minha cama nua Tu gosta de tapar na cara Eu sei que você não reclama Você é pé demais Porque é safada Safada adora um prazer O sol nascendo e nós terminando de fuder Safada adora um prazer O sol nascendo e nós terminando de fuder Pode ficar amor e deitada Eu vou trabalhar E quando eu chegar Nós continua essa parada DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas A noite chega, já tô boladão A beat continua já deitada no colchão no chão Daqui a pouco com ela Eu vou deitar mais antes